A explosão se deu com a vestida de noiva, uma explosão além de tudo que eu pudesse prever, imaginar, até que veio o terceiro ato. Eu já estou resolvido a fracassar, a admitir o fracasso e tratar de sofrer o menos por ele. Acabou o terceiro ato, houve aquele silêncio, aquela pausa estarrecedora e em seguida, pausa aqui e ali, a coisa foi numa progressão, ouviu de repente a ponteose. E é só.